Olá, estamos de volta com Opinião Regional. No programa de hoje vamos conversar com dois agrônomos, a Tatiana Paulino e o Jesus Fernando Barbosa. Eles estão lançando um livro falando sobre café e vamos conversar com eles sobre isso. Muito grato pela presença, Tatiana, muito grato, Jesus Fernando, pela presença aqui conosco. E por que escrever um livro sobre café? Será que é porque o café é tão bom? Com certeza, o cafezinho é essencial para o nosso dia a dia e para dar aquele pique, aquele ânimo para a gente fazer as nossas atividades. Eu que agradeço a oportunidade cedida por vocês de estar divulgando o nosso trabalho. E o livro acabou surgindo a partir do convite do Fernando. São dados que nós procuramos. Geralmente todo mundo fala a respeito do assunto, mas não tem nada registrado. Então serviria para dar um auxílio para os produtores, para aqueles que já produzem e para aqueles que querem começar o processo de produção, para ter uma noção e um norte para saber como dá origem a uma lavoura de café. Vocês falam do café aí desde a vinda das primeiras árvores de café, das primeiras sementes que veio do mundo árabe para o Brasil. O café é de origem árabe, né? Contam toda essa história ou se a tem somente nos dados técnicos como agrônomo? O café, a gente resolveu escrever esse livro porque primeiro o café é a bebida mais consumida no mundo. Acho que só perde, se eu não me engano, para a água. E depois porque é uma bebida que nós apreciamos muito e a ideia do livro em si foi... Ela surgiu após a doença do meu pai, né? O livro... Eu não tinha pretensão de escrever o livro, né? Nós não tínhamos pretensão de escrever o livro. Mas então, como eu fui trabalhando, comecei a trabalhar com a cultura em substituição do meu pai lá no terreno, na propriedade dele, eu vi que além de ser uma bebida mundialmente conhecida e muito consumida, é também uma bebida muito saborosa e eu estava trabalhando com uma atividade na ponta da lança, vamos dizer assim, né? Lá dentro mesmo da propriedade. Então eu tinha muitas informações, muitos dados, muitos números que poderiam ajudar muito o produtor rural, ou então até mesmo a pesquisa, né? As universidades. Então eram informações que são raras de se conseguir. Então daí, todo o histórico do café, a gente não pegou o livro, não conta a história do café, ele conta a história em si da experiência de recuperação e restauração de uma propriedade rural, cafeeira. Então foi acontecendo com o tempo, né? São técnicas, são procedimentos, conhecimentos? Exatamente. Foi tudo... Quando eu comecei a trabalhar lá, antes de convidar a Tatiane, nós começamos a trabalhar lá em 2016. E eu não tinha em mãos muitas informações sobre o cultivo, sobre o gasto, quanto que é o gasto com, por exemplo, insumos agrícolas, quanto que eu tenho que gastar a porcentagem com adubo, com fungicida, herbicida, com outros insumos agrícolas, com mão de obra. Então eu entrei na atividade para poder ajudar o meu pai, a minha família, no caso. E eu não tinha essas informações, então eu fui aprendendo. Na prática, eu sou uma pessoa que sempre gostei muito de registrar informações, fotografias para fazer o antes e depois, números. Então eu sempre tive essa característica. Então desde quando eu comecei a trabalhar lá, eu fui anotando essas informações. E aí eu fui tendo um banco de dados, inclusive adquirir um programinha, que é uma universidade aqui federal, em Minas, aqui, a UFV. É um programa muito bom para auxiliar nessa questão de contabilidade. Então desde quando eu comecei a trabalhar lá, eu comecei a colocar esses dados em planilhas, no programinha, no software. Então isso depois de dois anos, três anos, eu percebi que eu tinha informações ali muito valiosas, que poderiam ajudar os produtores rurais e também essas instituições de pesquisa com dados, com números. Eu acho que uma boa administração, ela começa assim. Você tem coleta e análise de dados e informações para depois você tomar decisões. Tomar decisões melhores, mais conscientes e mais inteligentes. E aí depois, quando eu conheci a Tatiane, Tatiane é uma profissional aqui, nasceu aqui em Caratinga, e nós conhecemos ali em Maiuassu. Ela tem doutorado na área, então eu já conheci ela, a gente já tinha amizade. Então eu pensei em escrever o livro depois de uns três anos trabalhando na propriedade. Três, três anos e meio. Então convidei ela, você é um profissional já competente, que tem uma formação na área. Eu expliquei para ela o que eu queria fazer com essas informações, do livro e tudo, e ela achou interessante também e resolveu embarcar comigo nessa aventura. Então daí surgiu o livro. Vocês encontraram, então, por exemplo, na sua experiência dentro da sua propriedade, as dificuldades que um agricultor tem, a questão da economia, a questão da contabilidade, da administração, depois também tem a questão da própria produção do café, as doenças, adubagem, capina, enfim. Fala um pouco disso para a gente, Tati. Quando nós começamos, o livro vai abordar vários assuntos polêmicos, né? A gente tentou pegar aí alguns assuntos que são alguns gargalos aí na cafeicultura, gera alguns atritos, tem hora, né? Então, quando nós trabalhamos essas informações, a gente pegou a parte de custo, e aí eu falo com os meus alunos a respeito disso, que a propriedade rural, ela tem que ser considerada como uma empresa. Muitas vezes o produtor, eu como agrônoma extensionista, ah, eu não faço o cálculo do que eu gasto, porque se eu fizer isso, eu vou ver que não compensa. Então, se a gente tem essa noção, a não vai compensar, opa, tem alguma coisa que está sendo feita ali de forma errada, e a propriedade rural, principalmente aqui na região de Caratinga, né? Tem muito agricultor familiar, é para o sustento da família. Então, tem que gerar lucros e tem que gerar renda. E a partir dessa situação que nós analisamos ali na propriedade do Fernando, nós vimos aonde vai a maior demanda do investimento, e o que com isso aí em mãos você consegue ter essa noção de onde você pode estar reduzindo o seu custo e estar aumentando a sua lucratividade. Então, isso aí o produtor, ele precisa de atentar para essa informação, de estar anotando todas essas entradas e saídas para ele conseguir melhorar a sua rentabilidade e com isso aí ele ter uma melhor, dar uma melhor vida para a sua família e aí segue uma cadeia que vai aumentando a renda dentro da região, né? Essas alterações, elas diferem de região para região? Por exemplo, acredito que aqui na nossa região a produção de café deve ter um custo, já na região do Triângulo Mineiro deve ser outro. Sim. Não, aí nós estamos pegando micro-regiões bem distintas, né? Região do Triângulo Mineiro já entra a parte de mecanização. Então, a gente voltou esse livro para as matas de Minas, né? Para a região aqui de Manhoaçu e região de Caratinga. Montanhas e Matas Mineiras. Montanhas e Matas Mineiras, que aí são outra situação. A mão de obra, ela já tem que ser humana, né? Ou um pouco semi-mecanizada. A gente não consegue ter uma mecanização elevada aqui. Então, a diferença, e difere também um pouquinho o valor do dia de serviço daqui para Manhoaçu, mas a diferença é pequena. Não tem uma diferença tão significante. Mas são coeficientes também que nós abordamos, né? Quanto que eu gasto para produzir uma saca? Quanto de serviço eu gasto para estar produzindo um hectare de café? Quanto de insumo? Então, a gente dá um norte, assim, para a pessoa não ficar totalmente à mercê aí da falta de caráter, às vezes, de algumas pessoas, né? E esse livro, ele é voltado único e exclusivamente para as áreas de montanha. Aqui das Matas de Minas, ou então aqui também do leste de Minas, que é a região de Caratinga. Outras regiões também, ali, como tem no Espírito Santo, que tem características semelhantes aqui com a nossa região, né? Que é a cafeicultura de montanha. Então, um resumo do livro, ele traz, assim, essa questão de rentabilidade, né? Você tem que saber os números para você saber quanto você vai ter de retorno do seu investimento. É um investimento, né? Muito se fala em alguns grupos de WhatsApp que o produtor tem que aumentar a produtividade, que tem que trabalhar com a qualidade. Sim, isso é verdade. Mas também tem que pensar muito na rentabilidade. Alguns produtores trabalham muito pelo amor na terra, né? Isso é igual como a Tati falou, a Tatiane falou, assim, sem pensar muito nos números, quanto que está ganhando, quanto que está gastando. E isso é maravilhoso, trabalhar por amor, né? Nós temos que trabalhar com coisas que a gente ame, que a gente goste. Mas tem que pensar também que, infelizmente, né? A rentabilidade, ela tem que... Infelizmente, né? Ela tem que estar junto do processo, né? Você não pode esquecer, porque também tudo é dinheiro. Tudo envolve dinheiro, tudo envolve gasto, né? Então, tem que estar bem... É bem... É nesse sentido. O livro, ele vem para ajudar nesse sentido aí. Ok. Essas informações, elas são válidas tanto para aquele tipo de café que se produz no Espírito Santo quanto daqui? Sim. Porque lá é aquele amarelinho, né? O Conilon. O Conilon, lá no Espírito Santo, tem uma faixa de terras ali no Espírito Santo. A gente vê muito Conilon lá. É, mas essa região aqui, indo aqui para Guarapari, na BR-262, a gente consegue ver muito isso ali nos municípios de Ibatiba, Sim, Venta Nova do Imigrante. Venta Nova do Imigrante. E é uma região muito semelhante à nossa região aqui. O Conilon adaptou melhor lá? Ali não é Conilon, ali é Arábica. É o Arábica. Ali é café Arábica. Porque o Arábica, ele tem o grão amarelo, como o Catuaí amarelo, né? Tem o Catuaí vermelho. Então, o Arábica, ele tem essa... Dentro das várias, das diversas variedades, ele tem coloração amarela ou vermelha, ele pode ter, né? O Conilon, ele já é um café adaptado para as áreas mais quentes. Então, no Espírito Santo tem muito. Eu acho que o Espírito Santo, se eu não me engano, é o maior produtor de café Conilon do Brasil. Mas é uma região do norte. É a região acima do Rio 12. Linhares, ali. Dividindo com a Bahia. Aquela região ali é a do Conilon, é um café diferente, né? Ele perfilha, ele tem outras características morfológicas, também de produtividade. Ele não tem sazonalidade como tem o Arábica. Nós aqui, nós temos essa dificuldade de ter ano de produção baixa, igual a esse ano de 2021, e ano de produção positiva, né? Produção mais alta. Então, o Conilon é um café diferente. Mas essa região aqui do Espírito Santo, montanhosa, né? Aqui perto, próximo ao Caparaó, até ali o município de, se não me engano, de Vendanova, Domingos Martins ainda também tem, Marechal Floriano, é o café Arábica. É acima de 800 metros de altitude. Tudo é muito semelhante com o nosso ambiente aqui, e também usa mão de obra como se usa aqui também na região. Os gastos são os mesmos, a economia mesmo. É muito semelhante. Ok. Fernando Barbosa, Tatiana e Paulino são convidados do Opinião Regional. Nós voltamos em Estates. Construção tem que ter solidez. E solidez é com a Pedreira São Pedro. Ouçam o locutor. Lá na Pedreira São Pedro tem brilta. Tem brilta. Tem pó de prelda. Tem pó de pedra. Tem prelda grande pra construção. Tem pedra. Lá também tem tudo isso. Entrega rápido. Entrega rápido. Ha! Então vou correr pra lá é agora. Pedreira São Pedro. Fone 3321-3870. União Premoldados. Sua casa da base ao acabamento. Das colunas ao telhado, o melhor preço. União Premoldados. Materiais para construção, tijolos, areia, cimento, telhas, ferramentas, muros, lajes, bloquetes. Para fazendas e sítios, ferramentas, telas para alambrado, mangueira para irrigação e uma infinidade de artigos. União Premoldados. Parseirão na construção para toda a região. União Premoldados. BR-116-4635. Caratinga. Telefone 3321-3908. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Fique tranquilo e aproveite sua vida. Deixe seus bens por nossa conta. Minas Mundial, corretora de seguros. Há 20 anos no mercado, protegendo seu patrimônio com responsabilidade e transparência. Trabalhamos com as melhores companhias de seguro do mercado. Ligue e faça sua cotação. Seguro de automóveis, residencial, empresarial e plano de previdência. Minas Mundial, corretora de seguros. Com você, em todos os momentos. No Opinião Regional de hoje, nós estamos recebendo Tatiane Paulino e Jesus Fernando Barbosa. Eles são agrônomos, lançaram um livro sobre café. É exatamente sobre isso que nós estamos conversando. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Precisa de terra, mas também precisa de água. A água tem ficado escassa no Brasil. Outro dia eu vi o Ernest Gust, numa palestra dele, ele pega e fala assim, é impossível acreditar que nós vivemos num país de maior índice de água potável, água doce do mundo e falta água. Falta água em São Paulo, na Cantareira, enfim. E acredito que para o produtor também. Eu, quando eu era menino, Fernando, eu tinha costume, Tatiana, eu tinha costume de nadar no laje. A água do laje hoje, ela é muito reduzida, não se pode nadar mais. Não tem como nadar mais lá. Então, eu acredito que houve uma redução da água. Vocês abordam esse tema também, a questão da água, dos insumos em si, para se produzir. Na questão desse livro, especificamente, não. Nós não abordamos essa questão da água, que realmente é uma realidade. Mas o que acontece com a nossa região, ela ainda não sofre com uma falta de água tão grave como se é observada em outras regiões do Brasil. E essa questão da irrigação para a cultura, nós ainda não precisamos aqui fazer esse tipo de intervenção. A irrigação, a gente sabe que, tecnicamente falando, ela poderia ser usada em qualquer situação. Porque as chuvas, por exemplo, na nossa região, é uma região que tem um bom volume hídrico, distribuição de chuvas anual. O problema da chuva é que ela não é bem distribuída, geralmente. Aqui na região, por exemplo, às vezes você tem uma carga de chuva muito grande e forte em um curto período de tempo, que causa aí as trombas d'água, que o pessoal chama mais popularmente. Então, ela é mal distribuída. Ela é mal distribuída. E isso é que é um grande problema. Mas ainda nós não precisamos, na cafeicultura aqui na região, fazer o uso da irrigação, felizmente. Apesar da diminuição que a gente consegue ver, a olho nu dos rios, como o senhor mesmo falou, e o senhor mesmo citou. Isso não é abordado no livro. Mas nós também não observamos isso lá, na prática que a gente teve, na experiência que a gente teve com esse livro, a gente não observou esse problema. Existem algumas técnicas também, sem ser a irrigação, que você pode usar para você prevenir os veraníacos, às vezes de chuva. Por exemplo, o uso do gesso agrícola, que é muito bom. Ele é um composto de sulfato de cálcio, ao contrário do calcário, que é o carbonato de cálcio. O calcário só consegue atingir as primeiras camadas do solo, mas o sulfato de cálcio, que é o gesso agrícola, consegue penetrar mais no solo, ele consegue fazer, percolar mais. E isso ajuda que as raízes do cafeiro também possam adentrar mais ao solo e atingir níveis mais profundos e também conseguir água com um pouco mais de facilidade. A irrigação é uma técnica que encarece muito a produção de qualquer árvore, de qualquer fruto. Então, felizmente, nós aqui na região ainda não precisamos usar isso. O conilon se usa muito, devido à localização geográfica que ele está, devido às condições ambientais. São os lugares mais quentes, às vezes mais secos. E ele é uma árvore que produz bastante, então a irrigação é uma coisa que é usada bastante no café conilon. No arábica, dependendo da situação, nem é desejável, porque ele verjeta muito. Se você irrigar e não tiver uma condução eficiente, você pode fazer com que o café vergete muito. Isso significa que ele vai dar muita folha e pouco fruto. Então, é uma cultura que não tem essa necessidade. Apesar da crise, apesar de problemas rígidos que a gente consegue ver, a cafeicultura aqui da região de Montanha não tem sofrido com isso. Tatiane, dizem que há uma perda também grande da qualidade do café no manejo depois da colheta. O processo de secagem do café, nem todo mundo tem acesso ao secador industrial, os secadores feitos. E ainda é o processo antigo de fazer as leiras no terreiro e puxar e virar esse café o dia inteiro. E vocês abordaram isso? Uma das questões que nós abordamos relacionadas com esse assunto é o papel da mulher na cafeicultura. Que quando nós trabalhamos para a produção de café especial, quando você quer agregar um pouquinho mais de valor ao produto, as mulheres hoje estão tomando frente disso aí. Porque a mulher tem aquele cuidado a mais, né? Às vezes o próprio marido ou tio, ele não tem tanta paciência para estar virando aquilo ali toda hora. E sem a experiência minha, da minha casa, quem toma conta do secador na minha casa é a minha mãe. Minha mãe é bem mais paciente, bem mais cuidadosa com temperatura, com o tempo certo ali. Ela está todo momento ali vigiando o secador. Então isso aí está, a gente abordou essa fase da questão envolvendo a mulher dentro da cafeicultura para a melhoria da qualidade do café, né? Que ela está tomando à frente e está conseguindo produzir cafés muito bons devido a esse cuidado a mais que ela tem, né? A esse feeling que ela possui naturalmente. Geralmente, quando a gente chega nas pequenas propriedades e a gente vê uma família e a agricultura familiar, a mulher trabalha muito. A mulher rural trabalha muito. Ela hoje, ela está trabalhando em todo o segmento, em toda a cadeia produtiva. Deus o processo de produção de substrato, ela pode estar ali peneirando, misturando substrato com produção de muda, enchendo sacola, fazendo plantio. Esse ano mesmo, no ano passado, nós fizemos a poda da lavoura do meu pai. E esse ano, quem fez o processo de desbaste foram as mulheres da região. Então elas são mais zelosas, elas têm um olho melhor para estar selecionando ali aqueles brutos mais vigorosos. E ficou um desbaste perfeito, fantástico. Então isso aí a gente já observa que está aumentando muito, né? A parte de comercialização também, as mulheres estão envolvidas aí na questão da venda do café. Uma mulherada está tomando frente em todos os... Está, agora que está abrindo as portas, ela está aproveitando. Ela sempre esteve por trás, né? Nunca foi falado a respeito disso, no entanto, o último censo do IBGE que teve foi o primeiro censo onde observou, teve essa questão de como que é a participação da mulher na agricultura. Até então, em 2017, não tinha nenhum censo relacionado com o trabalho da mulher na agricultura. A partir de agora que começou a ser feito isso, né? Dizem que no Manhuaçu tem um café de extrema qualidade e que é produzido na fazenda de uma senhora. Ela, na época, ela estava conseguindo vender esse café por um preço, enquanto aqui a saca estava girando em 250, 300 reais, ela encontrava 1.500 reais, 2.000 reais na saca do café dela. Ela conseguiu provar que ela fez um café sem veneno, sem agrotóxico. Ela fez um café cercado por uma região de mata, então aí as pragas não invadiam a lavoura dela. E ela conseguiu colher um café de excelência, que chegou a ter esse valor tão alto na época. Eu ouvi falar disso aqui em Caratinga. Sim, ali na região tem várias mulheres ali, hoje estão sendo incentivadas, né? A Três Corações mesmo, ela está incentivando muito a produção. Existe o concurso da Três Corações, que é o concurso da Florada, que é uma linha de café da Três, que ela é produzida somente por mulheres. Então aí tem esse concurso anual, a premiação, a compra aí já é diferenciada, você já consegue um valor diferenciado, que são os cafés produzidos pelas mulheres. Eu vi também um café, se não me engano, Águia. O nome do café é produzido na região do Pico da Bandeira. É o Ninho da Águia. Ninho da Águia. Também é feito somente por mulheres, plantado, colhido, todo o processo. Sim, tem a questão da coleta seletiva, né? Que eles fazem. Pega um só o grão vermelhinho. Só o grão vermelhinho. Então isso aí é um trabalho de paciência, né? Paciência a gente tem de sobra. É por isso, Tatiana, que o café colombiano é melhor do que o nosso? Tem esse fator e tem o fator clima, né? O fator clima também influencia totalmente na produção de um café, né? Tem a questão de altitude, variedades, e isso aí vai afetar a qualidade do café. Mas eu acredito que o café colombiano, a qualidade dele está relacionada com a questão da coleta seletiva. Do grão vermelho. Sim. Que aí quando ele atinge aquele, o grão vermelho, né? Que a gente chama de cereja, ele tem o máximo acúmulo de açúcares ali. Então a partir daquele momento, fisiologicamente, quando ele atinge o seu limite de acúmulo de açúcares, ele passa a reduzir a quantidade de açúcares ali, que é o processo que começa a murchar, né? Aí já começa a sofrer o processo de respiração, já começa a decair a quantidade de açúcar. Então quando eles conseguem atingir essa maturação, e colher nessa maturação aí no auge da maturação, é onde a gente vai ter o café mais doce, o melhor fruto. O café colombiano atende o mundo inteiro, ou você acredita que outros países que produzem café também tem um espaço nesse mercado? Não, tem espaço, com certeza. Eu já experimentei os cafés colombianos, e os cafés da região do Caparaó, para mim, são cafés que têm ali o mesmo nível de qualidade. Está faltando publicidade no Brasil? Muita. A mídia, infelizmente, a agricultura ainda não é tão divulgada assim, né? Tem muita coisa que a gente precisa de dar um pouquinho mais de valor para a agricultura, principalmente a produção de café aqui na nossa região. A região do Caparaó está começando a crescer com relação ao agroturismo, aos cafés especiais. Os cafés dali são fantásticos. Cafés excelentes mesmo. E ali está em uma altitude boa, né? Deve dar uma quantidade de café boa, produção boa. O pós-colheita é muito importante, né? O café colombiano, sim, tem uma fama, tem um marketing, mas eles fazem uma boa pós-colheita também, né, Tatiana? Sim. E a pós-colheita é muito importante na hora de fazer um bom café. Os cafés daqui da região da Zona da Mata, agora é a Mata de Minas, né? Eles, durante muito tempo, sofriam muito com isso, porque aqui você tem chuvas nos períodos de colheita, coisa que às vezes não tem em outras regiões produtora de café. Então... O café está no terreiro, tomou uma chuva, comprometeu. Então, já compromete. Que aí começa o processo de fermentar, né? Essa fermentada aí é que a qualidade não fica tão boa. Mas nós aqui na região temos completa capacidade, total capacidade de produzir um café tão bom quanto outros mais famosos, né? Como é o caso do colombiano. Essa fermentação é que define se ele vai ser bebida rio, se ele vai ser bebida dura? Sim. Também. 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 Outros fatores, mas é uma que contribui. É no processo de secagem e não na produção no pé? Começa no pé, né, Tatiana? Sim, se eu não tiver uma boa adubação, ali eu já não vou ter uma boa expansão do fruto. O fruto já diminui peneira. Se eu não fizer ali uma... Se eu diminuir peneira, é que ele sai menor. Ele sai menor. Mais raquítico. Isso, fica aquele fruto miudinho, né? Já uma lavoura bem adubada já costuma dar um fruto mais graúdo, né? Então, aquele fruto com a peneira maior. E aí, com a relação também, se eu não tiver... Por exemplo, eu faço todas as técnicas direitinho de campo, com uma boa adubação, um bom controle de pragas e doenças, que a praga e doença pode afetar o fruto. Fiz todo esse processo e na hora que eu colho, chego no processo de pós-colheita e eu acabo com o meu café na pós-colheita. Que aí é o que entra, né? Eu não vou mexer o terreiro. Às vezes eu tenho que mexer ele de meia e meia hora. Eu dou três mexidas nele durante o dia, pra mim tá bom. Vai secar do mesmo jeito. Vai. Mas a sua qualidade vai cair. Ou vou colocar ele no secador, vou tacar fogo no secador, deixar a temperatura lá em cima, vou queimar meu café. Então, isso aí. Eu faço mais rápido, mas perco em dinheiro. Exatamente. E, geralmente, esses cafés, eles são... O que a gente faz muito na região aqui, bota pra secar tudo junto, né? Então, o café tem essa florada e maturação desigual no pé. Então, no mesmo pé, você tem frutos maduros, fruto passa, fruto verde. Então, quando se colhe, você geralmente faz um lote daquele café e seca ele todo no terreiro. Então, ele vai... Quando você vai vender, você vai ter lá a cata, né? Essa questão da cata no café, quando se vende na praça, no mercado. Por exemplo, 20 de cata. São os defeitos, né? O café verde, o café ardido, o café brocado. Então, vai aumentando o número de defeitos. Consequentemente, aumenta a... Diminui a qualidade. Então, o que o pessoal dos colombianos aí fazem muito é isso. É na hora de processar, na pós-colheita do café, fazer o... Selecionar os grãos que vão ser processados, né? Pra fazer um café de qualidade. Nós também podemos fazer isso aqui. A gente sabe que é um gargalo. A colheita é um gargalo, né? Na atividade. Mas você pode fazer a separação no terreiro. Ou no terreiro suspenso, né? Desses grãos pra ganhar tempo. E diminuir a mão de obra. Porque catar grão por grão é uma coisa um pouco difícil. Um pouco... Difícil de ser aplicado na prática, né? E onerosa. Na Colômbia é fácil porque são pequenas propriedades. Geralmente, um casal tem 12 filhos, 10 filhos. Os filhos crescem, eles é que vão lá fazer. A propriedade da família. Nossa realidade aqui não funcionaria muito bem no operacional. Funcionaria muito bem, né? Até já dando uma dica pros cafeicultores, né? Alguns que talvez não saibam. É fazer essa separação no terreiro. Depois da colheita da lavoura, levar o café pro terreiro ou pro terreiro suspenso. E fazer essa separação lá que é bem mais fácil. Aí você pode ali pegar os maduros, separar dos outros. Ou também todos os métodos. Também tem método via úmida, né? Que você já separa também. Tem diversas técnicas pra isso. Jesus Fernando Barbosa e Tatiana Paulino são convidados do Opinião Regional de hoje. Nós estamos falando sobre uma coisa que eu tenho certeza que você gosta muito de beber. Café. Voltamos já. Construção tem que ter solidez. E solidez é com a Pedreira São Pedro. Ô, seu locutor, lá na Pedreira São Pedro tem brilta. Tem brilta. Tem pó de prelda. Tem pó de pedra. Tem prelda grande pra construção. Tem pedra. Lá também tem tudo isso. Entrega rápido. Entrega rápido. Ha! Então vou correr pra lá é agora. Pedreira São Pedro. Fone 3321-3870. União Premoldados. Sua casa da base ao acabamento. Das colunas ao telhado. O melhor preço. União Premoldados. Materiais para construção. Tijolos, areia, cimento, telhas, ferramentas, muros, lajes, bloquetes, para fazendas e sítios, ferramentas, telas para alambrado, mangueira para irrigação e uma infinidade de artigos. União Premoldados. Parceirão na construção para toda a região. União Premoldados. BR 116-4635. Caratinga. Telefone 3321-3908. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Fique tranquilo e aproveite sua vida. Deixe seus bens por nossa conta. Minas Mundial, corretora de seguros. Há 20 anos no mercado, protegendo seu patrimônio com responsabilidade e transparência. Trabalhamos com as melhores companhias de seguro do mercado. Ligue e faça sua cotação. Seguro de automóveis, residencial, empresarial e plano de previdência. Minas Mundial, corretora de seguros. Com você, em todos os momentos. Música No Opinião Regional de hoje, nós estamos conversando com Jesus Fernando Barbosa e com Tatiana Paulino. Eles são agrônomos e lançaram um livro sobre café para instruir o agricultor ser mais um instrumento para aquele que produz essa bebida tão gostosa que o brasileiro não vive sem. E o contato para o livro? Como que a gente consegue comprar o livro? Está vendendo onde, Tatiana? O livro pode ser encontrado na plataforma do Clube dos Autores, o Amazon e o Hotmart. Caso não tenha conseguido achar esses links, só digitar no Google O Que Ninguém Te Contou Sobre o Café e você vai ser direcionado para essas plataformas. Então é super fácil. A Amazon está sempre aí com vários outros produtos, né? Então é facinho de estar gravando e podendo entrar lá para adquirir o livro. O Que Ninguém Te Contou Sobre o Café. É esse o título do livro? Isso. Autores Tatiana e Paulino e o Jesus Fernando Barbosa. Exatamente. Seria esse livro aqui. Vamos mostrar ali? Ok. Ok. Por favor, Willians, tem a bondade de aproximar mais da câmera para a gente mostrar com carinho? Pode dar ela. Ok? Está aqui, pronto. A Tatiana vai mostrar o livro ali. O Que Ninguém Te Contou Sobre Café. Esse é um livro, não é para, por exemplo, eu que gosto de beber café, mas não planto café. Pode até ser, para quem tem curiosidade, é uma boa. Mas esse livro aqui, ele é para quem produz café, para o produtor de café, o pequeno produtor, o médio produtor, aquele que não tem informação direta, para os filhos dos produtores, para aqueles que nascem dentro da propriedade, que tem interesse, desde o plantio até a secagem, a Tatiana e eu, Jesus Fernando, trazem todas essas informações. E além do mais, esse também é um livro para aqueles curiosos, que querem entender um pouquinho, às vezes não vai plantar, mas não vai entender. Pois é, no meu caso, eu quero saber um pouco mais do café, da nossa região, é o que move a nossa economia. Exatamente. A gente pega 60% da produção de café, está em Santa Luzia, então é uma força muito grande, que move a economia, o que o café joga de dinheiro no mercado caratinguense, na época de sua coleta, de sua venda, é muito grande, movimenta a economia, sustenta a economia. Exatamente, e um dos pontos que nós abordamos também, foi com relação ao efeito da pandemia, dentro da cafeicultura, que hoje nós estamos aí utilizando essa máscara, devido à pandemia que ainda está acontecendo aí, e a cafeicultura aqui na região, a gente não foi tão afetada economicamente, por causa dele, porque teve uma safra muito boa no ano passado, então estava empregando, emprega muita gente, de forma direta ou indireta, gera muito emprego na região, e graças a Deus, essa geração de emprego aí, minimiza um pouco o impacto, que essa pandemia, ela ocasionou na questão financeira para a gente. É, com todo mundo que a gente conversa, de qualquer segmento, geralmente a gente ouve, de 40 a 70% de perda, chega num comerciante, não, meu comércio, na pandemia, diminuiu de 40 a 70% a venda, em qualquer setor, está todo mundo, realmente a pandemia fez isso, e o café, ele auxiliou a salvar, porque a pessoa, tinha um determinado comércio, que não pode funcionar, nesse período ela trabalha na panha de café, enfim, dá para, como diz o outro, esparrama a economia. Exatamente. Faz chegar na mão de todo mundo. Ok. Eu quero agradecer muito a você, Tatiana, e quero agradecer muito a você, Fernando, pela presença aqui no Opinião Regional, e gostaria de deixar os nossos microfones, para as considerações finais de vocês. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade, novamente, espero que esse livro, ele possa estar auxiliando aí, aos produtores, a melhorar, a sua lucratividade, possa aqueles, que queiram começar a trabalhar, né, muitos filhos de agricultores, que querem se tornar independentes dos pais, e começar a fazer aí, seu plantio, possa ser uma ferramenta, que possa estar auxiliando, na melhor tomada de decisão, para se ter uma lavoura produtiva, e uma boa rentabilidade futura. Muito obrigada. Muito grato, Tatiana. Isso mesmo. Quero fazer das minhas palavras, as palavras da Tatiana, falou muito bem, e nós estamos disponíveis também para contato, qualquer dúvida, eu espero que esse livro, realmente, seja um guia, ele não promete ser o guru, da cafeicultura, mas ele vai contar uma experiência, né, de cinco anos, trabalhando na recuperação, de uma propriedade, abandonada. Então, acredito que ele pode, sim, ajudar muito as pessoas, que têm a mesma situação que nós tivemos, e, estamos disponíveis, para poder esclarecer qualquer dúvida, que os leitores tenham. Muito obrigado. Contato de vocês no Instagram. O meu Instagram é o agronomapaulino, só procurar lá, e qualquer coisa que tiver aí, alguma dúvida, só perguntar, que a gente pode estar, gerando aí um... Os esclarecimentos necessários. Exatamente. O meu Instagram é o arroba, JFM Barbosa, também pode entrar em contato comigo lá, se tiverem alguma dúvida. Muito obrigado. Muito grato a vocês. Nós estaremos de volta no próximo programa, trazendo mais uma opinião. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho